Você já conhece a Sililando? Pois se não conhece, tem que conhecer. Eu sou a frequentadora assídua desse bistrô incrível e super gostoso ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freira Alemão. A Sililando veio para trazer aquele gostinho de férias para nós, tanto no ambiente, que é meio praiano, quanto nas delícias que a gente come lá. Tipo casquinha de siri, bolinho de peixe, pastel de camarão, pastel de siri, violinha empanada, enfim, são vários pratos que nos remetem àquela sensação de férias. E é muito bom, tudo muito bem preparadinho e um atendimento impecável. Você também pode fazer o seu evento de final de ano na Sililando, seja com a sua turma, com um grupo pequeno, um grupo maior. Dá pra fechar a Sililando só pra você de domingo à terça, que não abre à noite. Então dá pra fechar só pro seu grupo. Ou então reservar aquela mesa pra festejar com quem você ama. E também pra fazer o seu aniversário, enfim, ela está aberta pra qualquer evento. Na Sililando você também pode pegar aquele seu prato preferido, congeladinho, pra degustar em casa, ou então fazer aquele kitzinho pra levar pros finais de semana de praia. Porque daí a gente na praia, comendo a comidinha da Sililando, não tem melhor. É tudo muito prático, coloca no congelador e você tem assim, ó, comida pra todo final de semana. É muito prático, você vai lá, escolhe o que você mais gosta e leva pra praia pra poder aproveitar com a sua família no final de semana. A Sililando também entrega pra qualquer parte de Porto Alegre. E lá a gente pode ir torcer nos Jogos da Copa, porque tem uma programação toda especial pros jogos, com telão e com aquele petisco gostoso. Quem sabe a gente se encontra por lá, né? É na Anitta Garibaldi, esquina com a Feira Elemão.